E o Lampiel é o Fabrício, o Fabrício Negri. Olha ela aí. A alma da sanfona. A alma da sanfona. É a primeira vez no Brasil, o artista que faz esse espetáculo, é o Romeno. Veniaminha é o nome dele. Paulo Barros viu num programa da televisão americana e achou que se casava perfeitamente com o que Lima tinha imaginado pra alma da sanfona. E o mais incrível foi que o Romeno chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, pra aquela mudança de clima. Não conseguiu trabalhar no primeiro dia, não. Passou mal com o calor. Passou mal, não teve ensaio da comissão de frente. Mas é incrível que ele faz, olha. E agora não é assim, o dele é amigo que aparecia, olha ali. Olha lá. Olha o que foi que ele cantava, que era Tijuca, 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 no ensaio. O seu morado, o dia é amigo. Ele mora em Miami. O movimento da sanfona carnavalesca. E lá vai a alma se escondeu. Serão dez apresentações, dez apresentações ao todo. Todos participaram da comissão de frente de 2010, quando eles trocavam de roupa em exatamente três minutos. E olha a Priscila aí, a coreosa. E aí, comércio, a separação. Já tem, já tem. S cópia, já tem. Sós Hillary, o dele é牛ãor. Esse é Bruce Hanhur. São Suito básico. Te ojo de chorar. Viva o Celuão. O nossoalıão Eu quero ver aqui, só que Deus eu quero. O que é nos dias? Eu quero ver. Se não puder nos jucar. A luta é no diem, eu quero. Ela não cria. O Cairnambuco vai cantar! O Cairnambuco vai te convidar, vai te julgar, vai me amar, me derra pra branca, eu vou no papão, vai parar o mês de etapa!